Salve, meu filho! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, Tropa, estou aqui no Freeport. Quinta-feira louca. Será que Lacoste, Calvin Klein... Essas lojas, assim, do patamar um pouco mais elevado, aceitam a promoção da quinta-feira louca, rapaziada? Será? Então eu vim trazer esse vídeo aqui pra vocês, Tropa. Por enquanto, eu não tô vendo nenhuma das placas que aceita a quinta-feira louca, não, rapaziada. Aqui na Lacoste, estou em frente à loja. E, rapaziada, já sabe, né, Tropa? Deixa aquele likezão, se inscreve, comenta muito. E é isso aí, rapaziada. Bora pro vídeo. Se liga, Tropa. Lá, lá, vitrine dos caras. Só bora. Rapaziada, se liga já na qualidade desse corta, mano. 150. Brabo, hein, rapaziada? Tá aqui um pouco das polas dos caras. Não caro o preço, foi. Mas é 105. Só a t-shirt, não, é o sweats. Vamos ver. 98, rapaziada. Ô, tá lá, lá. Pô, se liga, essa é bem braba, hein. Vamos ver se tá tendo alguma com desconto ali, né, rapaziada. Tá 98 essa. Ô, top. Demais. Demais. Tem um corte aqui. Se liga. 75. 9 e 8. Mano, as cores, velho. Mano, olha isso aqui, velho. Mano, isso aqui chama muita atenção, rapaziada. É muito bonito mesmo. 100 e 12. Olha só os cores, rapaziada. Aqui está 8,4, rapaziada, esses sweats. Tão com essa promoção aqui, ó. 2, 20%, 3, 30%. Rapaziada, se liga, velho. Mano, isso aqui tá muito lindo, velho. Olha só o que tá isso aqui, rapaziada. 119. Mas esse marrom aqui também, ó, marrom que tá top demais, velho. Marromzinho. 119 também. Nossa, olha esse kit. Tá doido. Esse aqui também dá pra combinar com o kit. 98. Olha a calça jeans. Calça jeans tá... 91, rapaziada. Olha. É um besmudo aqui, velho. Tem outro jeans aqui também, mais claro. Muito lindo esse jeans, velho. 91. Eles investiram nas cores pesadas. Olha isso aqui. Rapaziada, pensa na qualidade desse pano, velho. Muito top. Aqui estão os casacos. Daquelas calças. Muito brava mesmo, velho. Vamos ver quando tá saindo um casaco desse, rapaziada. Ah, ela já vem com a calça aqui dentro. Será que é o kit? 120. Preção te light. Aí, tropa, essas calças aqui também tá embaçadas, velho. Se liga. Essa aqui tá sem preço. Tá não. Tá aqui, ó. 91, rapaziada. Nossa, essa aqui tá linda, velho. Tem uns moletons aqui também. Moletons aqui. Tem umas polas. As polas ficam guardadinhas aqui, ó. 77. 77. 77. Mano, os gajos sabem mexer nas paletas de cor, rapaziada. As paletas de cores. Aqui. Uma coisa mais linda. Olha lá. A maluca. Rapaziada, bonézinho. 56. Bonézinho. Olha esse aqui, ó. Esse aqui já é mais durável. Vou até mais, mais. Só o pitão preto aqui também. Brabinho, hein? Isso aqui são as polas femininas, ó. Polas femininas 52. 35. É de criança. Ou é de criança? Será que você é de criança? Acho que é de criança, rapaziada. Desculpa aí, é de criança. Acho que é de criança mesmo, lá. Tem que ir de criança ali. Aqui, ó. Bolsas femininas. 77. Nossa, olha esse vermelho. Olha aí, minha. Vem com a bolsinha aqui, ó. 101, rapaziada. Lá, ele. Esse aqui é pra nós. Esse aqui é pra nós. Braba, velho. Esse aqui é gigantesco. Só pra 40. Corteirinho. Esse aqui já são femininos também. 7,8. 70. Esse aqui. Sem preço. 119. As pretinhas ali, ó. 126. Rapaziada, essas aqui já são fininhas. 8,4. 7,7. 7,7 também. 7,7. Rapaziada, foi isso que eu disse pra vocês. Quem tem aquela plaquinha ali, ó. De fabulosa. É que aceita a quinta-feira louca, né? Já aqui na Lacoste não tem. Então, Lacoste sem quinta-feira louca. Rapaziada, vocês viram a Lacoste com os preços normais. Não tem quinta-feira louca na Lacoste. Agora eu vou mostrar pra vocês, rapaziada. Isso que eu nunca filmei aqui, velho. Calvin Klein. E tem mais uma outra loja que fica lá do lado. O principal eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que lá também não aceita, rapaziada. A quinta-feira louca. Rapaziada, esse aqui é o outro lado. Tem a Praça dos Sabores, que é os restaurantes. Que fica do outro lado aqui, né? A gente é acostumado mais ver o lado de lá. Que é o da Nike, da coisa. Mas aqui que é a Praça de Alimentação. Aqui, rapaziada. É a Levi's. Fala aí no Brasileiro. Fala Levi's. Olha a ver. Se liga, tropa. Sou famoso também pelos jeans. São bem bons os jeans deles. Tipo, tá. Comprou dois artigos. Só com essa promoção aqui. Com essa promoção. Dois artigos. Vinte. Trinta-treis e quarenta. Quatro artigos e quarenta. São artigos selecionados, né? Mas, podemos ver aqui. Não, não dá pra ver nada. Esse daqui tá noventa e um. Esse daqui tá noventa e um. Esse daqui tá noventa e cinco. Olha, esse marrom tá noventa e três. Esse tá noventa e cinco. Mais escuro. Esse mais claro tá noventa. Ó, rapaziada. Tem as t-shirts aqui deles. Olha, tá vinte e quatro e cinquenta o top. Mano, bem top mesmo. Se liga. Olha o tanto de jeans que tem aqui, velho. Muito jeans, rapaziada. Muito jeans mesmo. Oito e quatro. Isso aqui deve ser feminino. Ou não. Não sei. É slim. Que é? Já é slim. Esse daqui é regular. Regular alguma coisa. Regular T pra... Setenta e sete e sete. Mano, eles têm muita calça jeans aqui, rapaziada. Se você comprar calça jeans qualizado... É só colar aqui, tropa. Olha esse aqui. Oito e quatro. Eu vou tirar aqui, porque depois eu tenho que dobrar, né? Então, bagunça aí, depois o cara tem que arrumar. Tem uns moletonszinhos também, bem minimalistas, rapaziada. E não é baixo? Dá cinco por dois, ó. Lembrando que tem a promoção, né? Em cima de... Comprando quatro peças dá 40% de desconto, rapaziada. Tem uns 20 euros a shirt. Olha, tem mais shirts aqui. Esse deve estar com uns 17. 17 euros. Tem uma preta ali também. Bem da hora mesmo. Cinza. Branco. Olha, rapaziada. Tem jaqueta jeans. Olha, viu? Tem as polos também, rapaziada. Polo que eu estou sendo aqui é 30. 27. E aí tem cinco. Azul e preto. Esse casaco aqui também é bem top, rapaziada. 9,8. Claro que, tipo... Porque é livais, né, rapaziada? Mas na Pui Bel, na Bershka, você encontra também mais barato. Rapaziada, tem meia também, só cat. 9 euros. Tem preto. E essas outras coisas. E cueca, mano. Box mais... Achei. Tá aqui, ó. 25 euros. Eu comprei na Polo, rapaziada. Aprei cueca na Polo. E foi 20 euros. 3. Essas aqui estão 25. Mas na Polo estava na promoção, né? Na Polo, é claro que, tipo... É 43,10. 40, 38 e tal. Olha lá, desliga nesse casaco, droga. Brabão, hein? 29. Caraca. Tá valendo. Também é muito grande, a XL. Como vocês viram, hein, rapaziada? A Livaz também não é aderente. A quinta-feira é louca. Agora, tropa, vamos na Calvin Klein. Olha, Calvin Klein. É, rapaziada. Se liga. O que eu tava querendo falar pra vocês? Loja aderente. Só que aqui tá a foto agora. Será que é a mesma coisa? Fabulosa é quarta-feira. Isso aí. Vamos ver lá. Se liga, tropa. Mano, você já viu a qualidade já entrando na loja, rapaziada. 90. O que é, então, você tá tendo promoção? Alguma promoção. Nossa, ele é feito de shirt, velho. Ela tá por... 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 49. 34,90. Esse aqui, tropa. Esse aqui, na gola. Vamos ver, velho. 34,90 também. Pô, também tem uns paradinhos da hora aqui. Olha lá. 104. Ó, regatinha pra nós treinar, rapaziada. Vem, é 20, é o levo. 34,90. Aí vai ficar aí. Calçadinha. Ó, tem um sapatinho aqui, da hora também, rapaziada. Esse tá. 90, rapaz. Isso aqui é clássico, né, rapaziada. 14,90. 14,90. Tem a branca. Ó, rapaziada. Tem umas brancas aqui também, ó. 27, ó. Se liga. Tem branca. Laranja. Azul. Esse azul é muito bonito, velho. Aquele preto. Olha lá, rapaziada. Os casacos. Tem essas três cores. Esse aqui tá por... 69, lá, rapaziada. Olha o troco. Porta vinte. 118. Essas aqui estão na promoção. Na promoção. R$31,00. Ó, tem uns tricôs bem da hora também. Nossa, olha isso aqui, velho. Isso tá quanto? Bora ver. R$41,95. Esses aqui já são femininos, rapaziada. Esses femininos estão... 125, ó. Coletezinho. Tauro. Tops. Chegando o verão, né? Vai começar. 23. Rapaziada, isso aqui tá bem top. Tá no precinho. R$27,95. R$27,95. Rapaziada, meu nome é Vlogs. Tá vindo, viu? Isso aqui. Eu não vou falar mais nada. Tá vindo. Tá vindo. Bora treinar, rapaziada. Bora treinar. Manoel, Manoel. Manoel, eu acho mesmo. Rapaziada, também tem malas femininas. Tô, tã, tã. R$55,00. Olha, você tem que dar. R$83,00, rapaziada. Tá. Essa é a menina. R$34,99. Cadê? R$34,99. Que da hora, hein? Olha que saia. Parece que eu ia dar cueca, rapaziada. R$48,90. Rapaziada, também tem bolsas aqui, né? Calvin Klein. Sem bolsa não é Calvin Klein. 62. Pequena. Quanto é essa grandosa? 90 grandosa. Top. Essa é a preta. Pretinha. Tem a branca ali. A pequena. R$55,00. Tem a grande. R$9,7,90. Olha esse kit. Esse aqui é o kit madame. Que legal, rapaziada. Esse dá R$23,00 o boné. Essa bolsa. Tá sem preço. E esse daqui também. Mas, tá ok. Tem duas pequenininhas aqui, ó. De preço. Tá R$69,90. Rapaziada, esse casaco. R$11,18. Tá bom, então. Tem cinco também. Tá da manhã, tá também. Cinco, gravos. É isso. Esse aqui é o... Esqueci o nome. Suspendissório. Os cintos estão saindo a R$41,90. Tem essa promoção também, ó. Duas por R$119,00. Pode escolher. Rapaziada, aqui ó. A ganga é jeans, tá? Então, levar duas. Sai por R$119,00. Olha, rapaziada. Dizão. Será que tem um cinto com aquele coisa ali, ó? Vou lá ver. Se liga, troca. R$130,00. Mas eu vim ver se eu acho um cinco. Se eu tiver com desconto, melhor. Rapaziada, berredinho. R$130,00. E é fraco. Se liga. Top. Vamos ver quantos que está. Me confuso. Não vou saber. Rapaziada, as cuecas aqui também. 20. 32. São box, tá, rapaziada. Tem de 30, 26. Caraca, se liga, velho. Daure. 83. Os t-shirts. T-shirts, tá, 33, rapaziada. Ó, tem uns bagzinhos. 73 bag. Nossa, assistência. Cara, está brabo, rapaziada. Na moral mesmo. Parece mesmo. Mais lipstrain. Ó, tem um pretinho também. Pretinho, que brabo. E, pois, isso tem que ver que é um bonito, velho. Sim. E aí. Oito, seis. Aí, rapaziada. Top. Rapaziada, não tem o que eu quero, velho. Só tem esse. Esse aqui, daorinha também. Mas não tem o que eu quero, tem aqueles. Ai, tropa. Quem conhece? Burberry. Tem vídeo já lá, hein. Ah, não. Aí tem aqui o Armani. Isso que vai ficar pra outro vídeo. Guedes também vai ficar pra outro vídeo. Se vocês quiserem, né, rapaziada. É só comentar. Tem aqui também, rapaziada. Também o Ralf Fugger. Tem. Boss. O que mais? O que mais que eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo? Próximo vídeo. Tem uma celulagem Pepe Jeans. Que é de Londres. É bem caro também. Tem a Ghent. Bom, rapaziada. Já tô saindo aqui do Freeport. Este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O carro parou ali pra eu passar. Então eu vou passar pra lá. É porque assim, muita gente fala. Ah, não, não sei o que. Tu não grava. Calvin Klein. Leves. Essas lojas assim, rapaziada. Porque elas não aceitam a quinta-feira louca, rapaziada. Vocês são só vento, né? Quinta-feira louca. E grava essas lojas. Porque eles são aderentes. Então, rapaziada. Vou ser atropelado aqui. Gravei as lojas. Diferente pra vocês. Que sempre vocês pedem. Que só o quê? Só Calvin Klein. Calvin Klein foi mais tipo... E pouca coisa, rapaziada. Pouca coisa mesmo da quinta-feira louca. Bom, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Se inscreve, comenta. Deixa o like. É nóis cachorro. Falou, valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL